O meu nome é respeitado O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi dedo na faixa, mulher dedo na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi dedo na faixa, mulher dedo na cama Ceará e Piauí, Pernambuco, Maranhão Em Sergipe e Alagoas, eu sempre fui campeão Em Rio Grande do Norte, na Bahia é tradição Na vaqueja de serrinha, conquistei uma baianinha Derrubando o boi de chão O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi dedo na faixa, mulher dedo na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi dedo na faixa, mulher dedo na cama Abraço a moçada e para e filha que ajude com a gente Vaqueja é o esporte desse povo brasileiro Se tem mulher e porró, cavalo, gato e vaqueiro Eu sempre fui o primeiro e não dava um desabouro Do amor do meu cavalo, com minha cela de ouro Conquiste o Brasil inteiro O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi dedo na faixa, mulher dedo na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi dedo na faixa, mulher dedo na cama Vaqueja é o esporte desse povo brasileiro Se tem mulher e porró, cavalo, gato e vaqueiro Eu sempre fui o primeiro e não dava um desabouro Do amor do meu cavalo O que vai ficar, meu nome tem fama